Fala Traders, beleza? Bem-vindos a mais um dia de estudos no mercado financeiro na bolsa de valores. Mais um dia aqui conosco no canal do Edson Trader para mais um dia de estudos aqui. Sejam bem-vindos todos aí. Eu vou entrar numa venda enquanto eu falo com vocês aqui, beleza, galera? Entrei aqui com dois contratos. Estamos aqui no mini índice, beleza? Estamos aqui no mini índice. Antes de mais nada, galera, antes de continuar aí, tá? Já estou vendido aqui com dois contratos, tá? Já peço a você para deixar aquele like aí de praxe, beleza? Para poder ajudar o canal, beleza? Deixa aquele like aí no vídeo para poder ajudar o canal. Quando você deixa um like, o YouTube entende que você está gostando do vídeo. Leva esse conteúdo aí para mais pessoas, beleza? Então, galera, deixa aquele like para ajudar o canal, beleza? Se inscreve no canal, tá? Ativa o sininho de notificação para você receber as nossas postagens diárias, beleza? Dos nossos estudos diários aqui do mercado financeiro, beleza? Então, deixa aquele like, se inscreve no canal se não é inscrito, ativa o sininho de notificação e compartilha esse vídeo, beleza? Para quem está começando aí, eu estou preparando um material para iniciantes, tá? Quem está começando no mercado financeiro, um material voltado para iniciantes, você vai aprender a leitura do mercado para poder operar mini índice e mini dólar aí, beleza? Então, fique ligado que em breve nós estaremos lançando aqui esse material, esse material, um material bem encheado, está bem completo, beleza? Para você que quer iniciar seus estudos no mercado financeiro, beleza? Então, é isso daí, galera, recado dos dados, vamos lá então, nossos estudos. Por que que eu entrei vendido aqui, galera? Estamos aqui no gráfico do mini índice, ó. O gráfico do mini índice, aqui no gráfico de 5 minutos, ó, ele fez aqui um topo duplo, tá? Olha lá, fez um topo duplo aqui. Deixa eu... opa, até dá para jogar aqui para cima, deixa eu apagar essa daqui. Olha só, ele tinha uma resistência, ele rompeu essa resistência e voltou, tá? Só que aí ele foi aqui, ó, nesse mesmo patamar aqui de antes, ó, tá vendo? Testou ali e fez um topo duplo, tá? Aí, o que que acontece? Quando ele testa esse topo duplo aqui, ele faz o nosso famoso padrão V que a gente sempre estuda aqui, olha só. A gente vê aqui embaixo, tá? Encontrou suporte aqui e começou a subir, tá? Quando ele começa a subir, ele encontra aqui então, ó, deixa eu mudar a cor aqui. Ó, ele encontra ali, quando ele volta a subir, ele encontra lá então, aquele mesmo topo que anteriormente, aqui atrás, encontrou resistência e fez o mercado descer, beleza? Show de bola. Então, quando ele, ele, ele forma esse V, que a gente sempre estuda aqui, esse V aqui forma então, é um padrão V que forma o topo duplo e quando ele faz esse padrão V formando esse topo duplo aqui que a gente está vendo, ele tende a vir buscar aqui, ó, ele tende a vir buscar essa zona aqui de rende na cabeça desse padrão V, tá? Na maioria das vezes, tá? Não é uma regra, não é que 100%, mas na maioria das vezes ele tende a vir buscar aqui essa região do padrão V, tá? Na cabeça desse V. Deixa eu apagar isso aqui, que isso aqui foi o estudo de outro dia. Vamos limpar o gráfico aqui. Esse aqui também, deixa eu limpar esse aqui também pra ficar mais limpo o gráfico. Opa! Quanto mais limpo o gráfico, melhor a visão, né, galera? Então, olha lá, então ele fez esse padrão V, formando esse topo duplo, e na maioria das vezes, então, ele tende a vir buscar essa região, tá? Aqui do, na cabeça desse padrão V, beleza? Então, ele tem chance de vir pra cá. Fora isso, tá? Fora esse padrão V que a gente já conhece, ele abriu aqui com gap de baixa, tá? Ele abriu com gap de baixa, olha só. Abriu com gap de baixa, aqui, ó. Lá no topo, numa resistência. Abriu com gap de baixa aqui de quase 200 pontos. 200 pontos praticamente. Depois faz um candle de força aqui dos vendedores, tá? Os compradores tentam, então, resistir aqui nessa área onde é que eles fizeram subir, tá? Mas fazem candles pequenos. Eles fazem esse candle mediano aqui, mas... Esse gap de baixa aqui simboliza aí também, e depois desse gap de baixa e esse candle de força aqui, nos mostra que os vendedores já estão com vontade de jogar o mercado pra baixo, tá? Então, tem esse padrão V, esse topo duplo aqui nessa resistência, um gap de baixa, tem esse candle de força dos compradores, tá? Então, tem possibilidade deles virem aqui buscar, então, essa zona aqui na cabeça do V lá, tá? Esse padrão V aí, beleza? Então, vamos esperar mais um pouquinho pra ver o que o mercado vai fazer, tá? Aí, eu tô entrando aqui com dois contratos pra poder testar o mercado primeiro, tá, galera? Vamos testar o mercado primeiro, tá? Sentir o mercado aí, beleza? Conforme ele for confirmando, a gente aumenta a mão, tá? O gap, na maioria das vezes, ele tende a ser fechado, tá, pessoal? Ele pode vir aqui e fechar o gap, tá? Logo na abertura. Ou, às vezes, ele anda um pouco contra o suporte, pode voltar a subir e depois vir fechar o gap, tá? No decorrer do dia. Na maioria das vezes, ele consegue fechar o mesmo dia, ainda mais se for um gap, assim, pequeno e tal. Agora, não quer dizer também que seja uma regra que ele vai fechar o mesmo dia, tá, pessoal? Ele pode fechar o gap aqui em outro dia e tentar fechar o gap em outro dia também, tá? Se a gente... Vamos ver aqui no gráfico de 15 minutos agora como é que tá aqui? Ó, no gráfico de 15 minutos, tá? Ó. Ele fez aqui... Ele tá fazendo aqui, ó, que nós estudamos há dias atrás, ó. Uma flâmula de alta, tá? Ele tá fazendo uma flâmula de alta. Trabalhando aqui dentro dessa flâmula, tá? Nessa mesma resistência, olha só. Aí, ele rompeu aqui alguns dias atrás, voltou a descer. Aí, voltou a testar ela de novo. Já ficou abaixo da linha da flâmula e dessa resistência e caiu, tá? Caiu. Até o dia de ontem, ele caiu aqui. Aí, ontem, por volta das 11 horas, Ele fez esse martelaço aqui e começou a subir. E subiu bastante aí, tá? Aí, ele encontra essa resistência aqui atrás que nós tínhamos estudado ela. Que se o mercado viesse aqui, então, tá? Ele poderia resistir aqui e voltar a cair. Que é o mesmo suporte, o topo duplo que a gente viu lá no gráfico de 5 minutos. Formando também o mesmo padrão V, tá? Olha lá. O mesmo padrão V também no 15 minutos, tá? Então, tá lá formando o padrão V e um topo duplo, tá? Nessa mesma região lá do gráfico de 5 minutos. Só que aqui é um gráfico temporal maior. Então, ele é mais forte. E também abre com um gap de baixa. E deixa também um candle de força aqui. Deixa um pabiozão aqui. Mas simboliza aí, se a gente ver aqui pelo corpo também, simboliza uma possível vontade dos vendedores em fazer o mercado cair, tá? Até porque tá numa resistência lá, onde é que foi uma zona de briga muito grande. O fato é que essa flâmula aqui, ó. Eles tentaram romper ela duas vezes e não conseguiram, tá? Ó. Estão tentando ainda romper a flâmula e voltar a subir, tá? Ainda não conseguiram, tá? Deixa eu colocar aqui uma cor diferente nessa flâmula pra ver se consegue, se a gente fica mais visível, tá? Vou colocar essa cor aqui, ó. Um lilás que vai dar pra enxergar melhor, tá? Ó. Então, olha lá. Então, em lilás nós temos essa flâmula. Ele trabalhou nela aqui. Rompeu duas vezes, não conseguiu. Na segunda aqui, agora ele volta e abre aqui abaixo dela aqui, tá? Com esse gap de baixa, tá? E ainda não conseguiu vingar a flâmula, tá? Tanto a flâmula de alta como a bandeira de alta, tá? A bandeira de alta é diferente. Eu até expliquei ela aqui, ó. Que a bandeira de alta é assim, ó. Faz o mastro e faz a bandeirinha pra baixo. O mercado trabalha aqui dentro. Rompe ela aqui pra cima e dá continuidade no movimento de alta, tá? A flâmula, a flâmula, ela é na horizontal, tá? Esse aqui é o mastro, então, ó. Esse aqui é o mastro dela. Meu Deus. Esse aqui é o mastro dela. Aqui é a bandeira da flâmula, tá? E é o mesmo processo. Quando ele rompe ela pra cima, ele tende a continuar o movimento que tava anterior, primário, que é esse daqui, o de alta. Só que, pra dar continuidade, né? E confirmar o rompimento tanto da flâmula quanto da bandeira, tá? Seja numa baixa ou seja numa alta. Nesse caso aqui é pra uma alta. O que que o mercado faz? Ele rompe ela, como rompeu aqui. Na maioria das vezes ele volta aqui pra testar, tá? Na região do rompimento, um pouquinho mais em cima, um pouquinho mais abaixo ou bem assim em cima, tá? Aí daqui ele testa ela aqui, coloca a padrão de candles de força e volta a subir rompendo... Rompendo essa máxima aqui, ó. Dessa que eles fizeram anteriormente, tá? Aí então, quando ele rompe essa máxima aqui com candles de força e vai confirmando candles de força como aqui, ó. Cand candles de força, tá vendo? Então nós temos a confirmação de um rompimento, tá? Que ele vem, sobe, rompe, desce. Aí isso aqui que era a resistência, no caso aqui dessa flâmula. E também essa resistência aqui embaixo que a gente já tinha marcado. Quando ele rompe ela aqui, essa resistência, quando volta a testar, essa resistência agora o suporte. Pra confirmar esse suporte, ele vai ter que fazer padrões de candles aqui com candles de força e tal. Pra fazer subir rompendo essa máxima anterior, tá? Com candles de força, confirmando então o rompimento aqui e fazendo subir. Isso ainda não aconteceu. A gente tentou uma vez e voltou a cair. Tentou segunda ontem, tá? Hoje ele abre com gap de baixa e fica abaixo aqui já dessa flâmula, dessa resistência. E tá tentando vir aqui pra baixo, mas os compradores estão defendendo aqui, tentando fazer o mercado ainda subir, tá? Então temos que esperar um pouquinho pra poder ver o que o mercado vai decidir. Por isso aqui eu entrei aqui com dois mini contratos pra testar o mercado, tá? É... Aqui nessa abertura, tá? E nessa resistência que ele se encontra aqui, tá? Então vamos esperar pra ver o que o mercado vai fazer aqui, tá? Aí conforme depois ele mostrar uma direção, tá? Eu vou deixar... Vou deixar aqui esse V aqui, padrão V nosso aqui marcado, tá? Esse padrão na maioria das vezes ele tende a vingar, tá? Ou seja, a fazer aquilo que nós estudamos aqui agora há pouco, tá? Na maioria das vezes ele tende a vir buscar a região da cabeça desse padrão V, que é aqui, tá? Nessa zona de rende aqui, ó. Tá, ó. Em torno de 80%, 90% aí, tem de vir buscar essa zona, tá? Então vamos esperar pra ver. Nós temos aqui uma LTA, que tava traçada lá de trás, né? O mercado veio, ó. É... Rompeu aqui pra baixo, mas encontrou esse outro suporte aqui, que é essa linha verde, tá? Um pouquinho acima aqui dessa linha lilás aqui da flâmula, tá? E na mesma região da flâmula, então ele rompe aqui essa LTA e encontra esse suporte. Faz o martelão ontem aqui, ó. Padrão de candle, após esse martelo, sobe e rompe essa LTA de novo pra cima, tá? Esse aqui é um outro suporte. Deixa eu apagar ele aqui pra não ficar tantas linhas aqui, né? Deixa eu apagar esse aqui também. Então... Aí ele sobe, então, volta a romper... Deixa eu colocar aqui a linha amarela aqui pra gente distinguir, né? Vou mandar outra aqui. Beleza, aí ele volta a subir, então, depois de encontrar esse suporte aqui. Rompe a LTA de novo pra cima, tá? E essa LTA volta a ser suporte de novo, então. Aí o que que acontece? O mercado abriu ali com gap de baixa, tá? Nós temos ainda, então, essa LTA aqui. Ele pode vir aqui e trabalhar nela. Pode bater nela ali, tá? E resistir aqui e voltar a subir, tá? Aí seria isso daqui, ó. Fazer isso daqui. Se eles conseguirem resistir aqui nessa LTA, nessa LTA ele pode voltar a subir e testar de novo, tá? Essa resistência aqui, que é esse topo duplo desse padrão V e tentar o rompimento pra cima. Agora, se eles perderem essa LTA aqui, aí sim eles podem, então, vir aqui embaixo e buscar a região da cabeça desse padrão V aqui, tá? Que nós estudamos. Então, vamos esperar pra ver. Nós temos aí a análise, então, né? Estamos testando, então, o mercado aí com dois contratos, tá? Se ele nos estopar, né? Se ele for o nosso contrário, o prejuízo não será tão grande, né? Vamos esperar aqui pra ver. Ó. 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 Vou deixar aqui, ó. O fechamento desse gap aqui, tá? Nosso stop. Um stop de 300 pontos. Quase. Ó. Quase 400 pontos, mas estamos com dois contratos apenas. Né? Então. Estamos seguros aí. Se perder, vai perder pouco. Se nos estopar, vai nos estopar com pouco, né? Então, esses dois contratos aqui mais pra testar o mercado, tá, galera? Pra gente sentir o mercado aí e tal. Esperar o mercado se decidir. Vamos ver aqui agora no gráfico de 5 minutos de novo. Olha lá. No gráfico de 5 minutos. Vou deixar essa setinha aqui, ó. Indicando aí. O que o mercado pode vir fazer, tá? O mercado tá tentando ali, tá? Pessoal. Eu vou fazer... Vamos ver aqui o gráfico de 1 minuto. Como é que tá? O gráfico de 1 minuto. Ó. No gráfico de 1 minuto. Vou dar um zoom aqui. E aí. No gráfico de 1 minuto, ele tá fazendo uma flâmula de baixa, tá, pessoal? Ó. Flâmula de baixa, tá? Eu mostrei pra vocês agora há pouco uma flâmula de alta lá no gráfico de 15 minutos. Aqui no gráfico de 1 minuto, no dia de hoje, ó. Ele tá formando uma flâmula de alta, tá? Se a gente pegar esse movimento aqui, ó. E podemos pegar desde o... Da abertura lá do mercado do gap, ó. Ele faz isso daqui, tá? Que seia o mastro. Tá? Aí ele começa a trabalhar lateralizado. Ou seja, acumulado. Olha lá. Começa a trabalhar lateralizado, tá? Ó. Opa. Foi demais. Ó. Começa a trabalhar aqui lateralizado. Tá? Na horizontal, tá? Ó. Na horizontal. Ele não vai na diagonal pra cima, tá? Quando ele trabalha na diagonal pra cima, depois do mastro, né? Depois de uma queda, aí ele forma a bandeira. Aqui tá formando uma flâmula, tá? Que é quase uma bandeira. Só que a... Ele fica na... Ele fica na... Horizontal. Olha lá. Trabalhando lateralizado na horizontal. Aí quando ele rompe aqui, ó. Quando ele rompe aqui pra baixo, ó. Essa flâmula, assim como se fosse uma bandeira. Aí... E ele confia... E se ele confirmar com que ele fosse de força, tá? Aí o mercado pode... Despencar aqui pra baixo, tá? Mas ele também pode fazer aquilo que eu falei. Todo rompimento, ele tem duas formas de... De confirmar um rompimento, tá? Ó. Deixa eu... Colocar uma coisa diferente aqui. Pra gente distinguir aqui também. Vou botar um amarelinho aqui pra ficar bem destacado. Então como eu tava dizendo, existe... Há duas formas dele confirmar aqui um rompimento, tá galera? Isso serve pra flâmula. Isso serve pra bandeira, tá? Isso serve pra deriva. Isso serve pra suportes e resistências, tá? Opa. Beleza. A primeira forma é o seguinte. É ele vir aqui, ó. Romper aqui. E fazer isso, ó. Ó. Colocar... Kindles de força, um atrás do outro, tá? Aí coloca a Kindles de força. Deixa eu botar essa seta pra cá, tá? Não ficar muito embolado. Aí ele coloca a Kindles de força, tá? Uma atrás do outro, assim, ó. E segue direto, tá? E vai embora. Essa é uma forma dele confirmar, tá? A... Uma... Um rompimento. Seja de um suporte, seja de uma resistência. Ele coloca a Kindles de força e segue direto. Vai derretendo, tá? No caso de um rompimento de um suporte aqui. Como isso daqui. Que é essa parte inferior da flama, tá? E que, porventura, também é esse suporte aqui, ó. Que a Unimercado fez subir lá pra cima, tá vendo? Então, quando ele rompe e coloca a Kindles de força assim, ó. E derrete. Esse aqui é uma confirmação de rompimento. Aí existe o outro... Uma outra confirmação. Que é o seguinte. Que muitas vezes é o que ele faz também, tá? Deixa eu apagar esse aqui pra poder limpar. Ele rompe, tá? Aí ele vem e rompe. Beleza. Faz o rompimento. Aí ele encontra um suportezinho aqui atrás. No caso, igual esse daqui, ó. Aí... Fica trabalhando aqui. Aí ele volta a subir. E vem testar... O rompimento. No caso aqui desse suporte. Aí todo o suporte rompido, ele vira uma resistência, tá? Então, ele vem testar esse suporte que foi rompido e que agora é uma resistência. E pra confirmar essa resistência e confirmar esse rompimento, ele vai colocar a Kindles de força aqui. De novo, tá? Vai começar a colocar a Kindles de força aqui de novo, ó. Deixa eu chegar aqui pra cá, ó. Vai começar a fazer a Kindles de força aqui. Padrão de Kindles. Bota um martelão, depois um Kindles de força. Faz um engolfo aqui. Enfim, tá? Aí começa a fazer padrão de Kindles de novo. Opa. Botei errado. Aí ele começa a fazer padrão de Kindles de novo. Coloca aqui. Padrão de Kindles. E aí, então, ele vem formando padrão de Kindles. Depois de testar, então, esse suporte que foi rompido, que agora é uma resistência. Forma esses padrões de Kindles. Vem e rompe esse fundo. Tá? Fazendo isso daqui, ó. Rompe com o Kindle de força. Ó. Tá? E dá continuidade. E vai dando continuidade. Essa é a outra forma de confirmação de rompimento, tá? Aí ele tende a seguir e buscar as mínimas lá embaixo, tá? E aqui a gente já pode até traçar suportes que o mercado pode vir buscar se ele vier, tá? Então, aqui, ó. A gente tem esse suporte aqui, ó. Tá? O mercado bateu e começou a subir, tá? Então, esses dois aqui são duas formas de confirmação de rompimento, tá? Ó. Tem esse outro suporte aqui. Então, nós temos aqui duas zonas de suporte que ele pode ali buscar se ele continuar aí o rompimento aí, tá? Então, olha lá. Tá rompendo aqui já, tá vendo? Deixa eu dar o zoom aqui. Olha aí, galera. Tá rompendo ali já, tá vendo? Rompeu aqui com o Kindle de força, tá? Só que os compradores estão aqui resistindo ainda. Olha lá. E os vendedores estão ainda, tá? Brigando aqui, tá? O que que acontece? Olha aqui, ó. Essa zona aqui, ó. Ele rompeu aqui agora esse último fundo, tá? Que tá ainda acima dessa parte da bandeira. Então, ele pode testar aqui, ó. E voltar a descer também, tá? Vamos ver se ele rompe aqui esse fundo aqui, ó. Com o Kindle de força igual a esse daqui pra dar continuidade, pessoal. Beleza? Então, essas são as formas de rompimento, ó. Tá vindo aí, ó. Ó, tá vindo, tá? Ó. Vou entrar aqui com 10 contratos, galera. Vendi 10 contratos. Rompeu ali com força. Estou com 12 contratos agora. Vou colocar nosso alvo aqui, ó. Vou colocar nosso alvo aqui, galera. Ó. Deixa eu limpar isso daqui. Ó. Então, ele tá vindo aí. Olha lá. Tá vindo por rompimento. Tá vendo? Entrei com mais velho, galera. Tô com 20 contratos agora aqui. 22 contratos. Olha aí. Tá vindo aí, então. Vamos ver se ele pega o nosso alvo aí. Tá batendo lá. Ó. Tá pegando o nosso alvo ali, galera. Ó. Pegou aí o nosso alvo. Ó. Fechamos aí. Olha lá. 568 reais. Tá? Show de bola. Show de bola. Pegou o nosso alvo aí. Beleza? Ó. Fechamos aí a operação, então, ó. Foi exatamente o que eu acabei de explicar. Olha lá. Agora ele tem chances de continuar aí a vir buscar essa mínima aqui. Tá vendo? Olha lá. Então, ele vem exatamente ali, conforme nós explicamos. Olha lá. Ele botou um quendo de força, rompeu esse fundo e colocou mais quendo de força, tá? Então, agora ele pode aqui dar continuidade à queda e vir aqui buscar as mínimas, tá? Opa. Ah, aqui ó. Tem uma ordem aberta aqui, ó. Deixa eu cancelar ela. Tá vendo aqui, galera? Eu ainda não configurei aqui a ordem oco, tá? A ordem oco, essa regra aqui, ó, que é ordem cancela a ordem, tá? Galera, eu vou vender mais 10 aqui, tá? Vou vender aqui mais 10. Só mais 10 aqui, que eu tô achando que ele vai vir mais um pouquinho aqui, tá, galera? Ó. Vamos ver aqui. Tô achando que ele tem força pra vir mais um pouquinho, tá? Ó. Então, como eu tava falando, tem que botar as ordens oco. Por quê? Porque quando ele pega a ordem lá, que é igual a gente viu agora, ele cancela a outra aqui automaticamente. Se não, você pode esquecer ela aberta, olha aqui, ó. Aí ele mostra que tem a ordem aberta, tá? E você tem que vir fechar. Se não fechar, ele pode voltar lá e pegar a sua ordem, tá? E você fechar a plataforma e ele vir lá pegar a sua ordem e você levar aí um prejú aí, beleza? Então, aí, ó. O mercado tá vindo aqui de novo pra poder buscar ali, ó. Vou entrar com mais 10 aqui, galera. Entrei com mais 10 aqui, tô com 20 agora. Ó. 20, mais 20 contratos aí. Vamos ver se ele vem aqui buscar aqui esse fundinho aqui. Vamos ver aqui o gráfico de 5. Ó, de 5 minutos. Olha lá. Tá vindo, então, buscar ali. Ó, tá resistindo ali. Já encontrou ali um suporte. Tá com dificuldade agora ali. Vamos ver se ele desce mais um pouco. Se tem espaço pra mais um pouquinho ali, tá? Olha aí. Só mais 100 pontinhos aqui, ó. Nem 100 pontos aqui, ó. Dá 77 pontos. Olha aí. Tá vindo aí buscar o nosso alvo, então. Olha lá. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho pra pegar o nosso alvo. Mais um pouquinho. Opa! Opa! Pegou aí, galera. Fechamos aí 858 reais hoje. Show de bola. Trade top. E olha lá onde é que ele tá vindo, hein. Olha lá onde é que ele tá vindo, galera. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Tá vindo aí pra buscar a região Na cabeça do Vê, hein. Tá vindo lá pra buscar, hein. Esse daqui, essa linha aqui é uma LTB Que a gente traçou aqui, tá? Que ela rompeu. Agora ela pode servir aqui também como suporte, tá? Pode bater aqui. Sentir aqui e voltar a subir. Até porque Temos também essa zona aqui, ó. Dessa resistência que foi rompida. Olha lá. Que agora é o suporte próximo aqui também a essa LTB Que depois de rompida aqui pra cima Torna-se um suporte também, tá? Então nós temos uma zona agora de suporte Que ele pode encontrar aqui agora E faz um pullback pra depois tentar vir romper, tá? Mas olha só, ó. O que é que a gente estudou? Olha lá. Fez o padrão V, tá vendo? Ó. Deixa eu chegar um pouquinho pra cá. Olha lá, ó. Fez o padrão V, viu? Que a gente estudou, olha lá. Vou baixar aqui. Fez o padrão V que a gente estudou. Formando esse topo duplo aí do padrão V E agora Aí abre com o gap de baixa Beleza? Faz um candle de força Tá? Aí aqui ele faz então Uma pequena flâmula, tá? Que a gente viu aqui no gráfico de um minuto, ó Que é essa flâmula aqui, olha lá. E após o rompimento dessa flâmula, tá? No gráfico de um minuto Que também se dá no gráfico de cinco minutos, tá? Só que aqui no gráfico de cinco minutos tem menos candles, tá? No gráfico de um minuto forma mais candles Então ele rompe a flâmula E vai lá buscar Então essa região das mínimas Que eu falei que Se ele rompesse lá a flâmula Poderia ir, tá? E confirmando então também Com esses candles de força que eu disse Que seria se ele rompesse aqui É uma forma dele É... É... Continuar Olha lá Continuar no rompimento Então olha lá Ele tá continuando no rompimento Olha aí Olha aí Show de bola, né? Show de bola Só que agora ele encontra aquele suporte ali E pode fazer um pullback aqui, tá? E voltar a descer depois de novo Pra vir rompendo Mas aí, ó Aí fez a bandeira O padrão V Topo duplo do padrão V E tá vindo buscar aqui Então essa zona, tá? De rende Ou seja, de briga Na cabeça desse padrão V E daqui ele pode voltar a subir E buscar as máximas de novo Beleza? E mais tarde Ele pode vir buscar as máximas de novo E... E... Pode até fechar o gap aqui de hoje, tá? Ontem nós temos um exemplo disso daqui, ó Ontem Abriu aqui, ó Olha só Onde é que tá meu mouse aqui, ó Deixa eu dar um zoom aqui Ontem ele abriu aqui, ó Com gap de baixo também, ó Tá vendo? Abriu com gap de baixo também, ó Ó Vou botar aqui, ó Ó Abriu com gap de baixo De 100 pontos praticamente Aí ele desceu, ó Se a gente pegar do gap, ó Opa Da abertura do mercado Que é o gap Até aqui embaixo, ó Ele desceu 1122 pontos, tá? Da abertura do gap Do gap de baixo até aqui Desceu 1122 pontos Até esse horário aqui Foi 11 horas da manhã Depois das 11 horas da manhã De ontem Aí ele começou a subir, ó Quando ele começou a subir Aí ele veio, ó Olha só E fechou o gap aqui, olha lá Fechou o gap, tá? Que hora que foi isso? Fechamento desse gap, olha lá Às 3h10 da tarde, ó Tá vendo? Às 3h10 da tarde Com esse quinto de força aqui É que ele fechou o gap aqui, olha lá Tá vendo? E depois continuou subindo Aí foi lá encontrar aquelas resistências lá em cima Que fez esse padrão V E formou esse topo duplo Hoje pode acontecer a mesma coisa Ele pode chegar aqui agora Buscar aqui durante a manhã Né? Essa região aqui da cabeça do padrão V Tá? Confirmando aqui então a leitura Tem potencial pra isso aqui agora E depois Ao resto do dia Ele pode voltar a subir Igual eu fiz aqui ontem Reverter, tá? E vir aqui fechar o gap ainda hoje Tá? E testar essa máxima aqui de novo, ó Testar essa máxima aqui de novo Tá? Aí ele vai fazer um topo triplo, tá? Tentar a terceira vez Romper essa máxima aqui Se ele conseguir romper Ele pode fazer aquilo que eu falei, né? Tentar romper aqui Aí ele pode ou seguir direto É... É... Colocando que andas de força Igual como eu acabei de mostrar No rompimento, tá? Nesse caso aqui Nessa resistência Ou ele pode ir Voltar pra testar Depois do rompimento Pra botar mais que andas de força Depois voltar a subir de novo Rompendo então Essa máximazinha aqui assim, ó Depois do rompimento Pra confirmar então o rompimento E continuar o seu movimento, tá? Agora Ele pode vir aqui de novo também Bater a terceira vez Testar a terceira vez E voltar a cair também Fazendo o topo triplo, tá? Identificando Ou seja, mostrando também Que essa região Continua sendo uma região De interesse De defesa Dos vendedores Se ele voltar a bater aqui Terceira vez ao longo do dia Hoje ou amanhã E voltar a cair, tá? E pra romper E da... Continuar de rompimento Pode fazer isso aqui Que eu falei Romper Voltar a testar E voltar a subir Com que andas de força Aqui e rompendo aqui Pra dar continuidade Ao segmento de alta Beleza? Galera, então É isso daí Por hoje é só Né? Um belo trade aí Nós fizemos aí No dia de hoje 848 no bolso aí Show de bola, né? Deixa eu ver se não tem Nenhuma ordem aberta aqui Ó Resultado 858 reais Fizemos aí Ordens abertas Zero ordens abertas Tá? Show de bola É sempre bom Você dar uma conferida aqui Pra ver se não tem Nenhuma ordem aberta Tá? Antes de você fechar A plataforma Porque como eu falei Se você fechar a plataforma E esquecer uma ordem aberta O mercado pode pegar lá Sua ordem E... E... Te dar o maior prejuízo Deixar rolando, tá? Enquanto você Tá com a ordem fechada Só no outro dia Que você vai ver o prejuízo Como que isso acontece? Acontece igual Igual aconteceu ali Quando a gente entra aqui Numa operação Tá? Depois de entrar na operação A gente arrasta então A ordem de alvo Tá? De saída E a ordem de stop Caso ele venha estopar Certo? Vocês viram aquela hora que Quando ele pegou O meu alvo aqui Ficou uma ordem lá em cima? Então aquela ordem lá em cima É a que não fechou Eu tinha que fechar manual Por quê? Porque eu arrastei ela Pra... Pro meu stop, tá? Ela não foi configurada Na ordem oco Então quando não tem Ordem oco configurada Toda vez que você Entra numa operação Você tem que colocar Sua ordem de saída De gain E sua ordem de stop Caso ele vai lá buscar O seu stop, tá? Então quando ele pega Uma dessas ordens De gain Ou de stop Você tem que cancelar A outra manualmente, tá? Ele não fecha sozinho Pra ele fechar sozinho O que você tem que fazer? Vim aqui Na regra stop Nessa engrenagemzinha aqui Configurar ordens oco Esse oco aqui Significa ordem Cancela ordem Aí quando ele pega Ou seu alvo de gain Ou seu alvo de stop Igual no nosso caso Aqui ele pegou O nosso alvo de gain Quando ele pega O alvo de gain Ele já também Cancela A ordem de stop Automaticamente lá em cima E zera todas as posições, tá? Pra não correr o risco De ficar uma ordem aberta lá E você fechar a plataforma E ele pegar A sua outra ordem lá E deixar o mercado correr Sem você saber E no outro dia Você pode ver um prejuízo, né? Então Aqui a gente Faz a regra De ordem oco, tá? Eu ainda não fiz Vou gravar um videozinho Vou ver se eu consigo gravar hoje Tá? Pra deixar pra vocês aqui Como configurar a ordem oco, tá? Aí quando você entra aqui Com uma ordem Seja de compra ou de venda Ele já coloca automaticamente Depois que tá configurado aqui Aí já coloca automaticamente A sua ordem de gain E de stop Quando você entra Automaticamente Ele já coloca as duas, né? Com a quantidade de ponto de gain E de loss Que você configurou aqui Então quando você entra Ele já lança as duas Stop e gain Quando o mercado pega Pega uma Ou stop ou gain Ele também cancela a outra Né? Zerando todas as posições Né? Pra você não correr esse risco De ficar a ordem aberta Igual ficou ali em cima E quase que eu esqueci de fechar Tá? Aí você tem que fechar manualmente Quando não tá configurado aqui As ordens oco, beleza? Vou ver se eu gravo um videozinho aqui Pra poder configurar aqui Essas ordens oco E mostrar pra vocês, beleza? Então galera Por hoje foi só Espero que vocês tenham gostado aí Beleza? Ó Bom resultado por hoje Na 858 Galera 858 Isso aqui Praticamente o salário que eu ganhava Na empresa Quando eu trabalhava de motorista Galera O meu salário era 900 reais Primeiro era 790 Um ano depois Aí aumentou Na categoria Foi pra 900 reais Fora os descontos Aí caiu pra 700 Aí ó A gente fez isso aqui Em menos de uma hora Né? Em menos de meia hora Sei lá Então ó Show de bola, né? Espero que vocês tenham gostado aí Tá? Dos estudos Mais uma vez Deixa aquele like aí Se você gostou Se você tem gostado dos estudos aí Beleza? Compartilhe com Com os amigos, tá? Quando você Deixa aquele like Compartilhe com os amigos O YouTube Leva esse vídeo Pra mais pessoas Que tá querendo aprender Então esse conteúdo, tá? E leva pra mais pessoas Que tá buscando esse conteúdo aí Então ajuda aí O canal Se você gostou Tem gostado dos estudos Deixa aquele like Bonitão aí, tá? É Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Beleza? E pra quem tá iniciando Aí no Day 3 Nos estudos aí De bolsa de valores Mercado financeiro Eu tô preparando aí Então como eu falei no início Um material bem top aí Bem recheado Bem completo Direto e objetivo Sem muita história Sem muita Sem história de mercado Não é direto e objetivo Você vai aprender aqui Ler tudo isso daqui Tá? Pra você operar Na bolsa de valores Beleza? Então eu tô preparando aí Um negócio bem legal Tô tentando fazer um negócio Tô tentando Não, estou fazendo Um material bem didático Bem objetivo Tá? E bem completo Bem recheado Pra você que quer operar Na bolsa de valores E tá começando agora Voltado pra iniciantes mesmo Tá? Então você vai aprender isso aqui Leitura de candles Leitura e análise gráfica Figuras gráficas Padrões de candles Indicadores Eu tenho falado aqui Você vê Você que tá acompanhando Os nossos vídeos Eu não estou operando Com indicadores Tá? Porque eu tô querendo Mostrar pra vocês Que é importante A gente aprender Ler Os candles Os candles Nos mostra O que o mercado Tá querendo fazer Os indicadores Eles apenas confirmam O que os candles Já estão mostrando No mercado Os candles São o maior indicador Pra nossa decisão De tomada de decisão Tá? Então De nada nos adianta Tem um monte aqui De indicador Que muitas vezes Acaba te confundindo Se for muitos E eu gosto De alguns em particular Como Market Profile Média Móvel E VWAP Mas eu tô operando aqui Com candles puros Pra treinar a leitura Com vocês aqui E é isso aqui Que vocês vão aprender No meu treinamento Que eu tô preparando aí Beleza? Então Espero que vocês tenham gostado Beleza? Aquele abraço Compartilha Deixa seu like Se inscreve no canal E fique ligado Nas novidades aqui Quando eu lançar Esse material Pra você Que tá iniciando aí Beleza? Aquele abraço Galera Deus abençoe Bons trades Bom resultado Nós fizemos aqui hoje 858 já no bolso aí Amanhã você já tá liberado Na conta Show de bola galera Aquele abraço E com Deus Até mais E imglas TAY TAY Tchau, tchau.